Vai! Um, dois, três e... Oh, 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 oh Lembro uma vez Você encostou em mim Eu nem parei Que você disse não, com os anéis no chão Você se levantou e eu não entendi Eu não entendi Eu faço tudo por ela, ela não gosta de nada Eu pago inteira pra ela, ela só queima a entrada Eu já fiz tudo por ela, ela não gosta de nada Eu pago inteira pra ela, ela só queima a entrada Como as plantas você brota no jardim Uma praga que não quer saber de mim Tudo que eu peço é seu coração Todo dia eu digo sim e você não Mas eu sei que as vezes as coisas mudam pra melhor No meu caso, contigo só Eu entendo o fato de você só me provocar Mas de quem adianta Eu já fiz tudo por ela, ela não gosta de nada Eu pago inteira pra ela, ela só queima a entrada Eu já fiz tudo por ela, ela não gosta de nada Eu pago inteira pra ela, ela só queima a entrada Como as plantas você brota no jardim Uma praga que não quer saber de mim Tudo que eu peço é seu coração Todo dia eu digo sim e você não E se um dia eu pular do trampolim Assina meu nome na fila do trampolim Fazer coisas que iriam te assustar Tudo isso pra chamar sua atenção Eu tentei, eu tentei, ainda tento Eu tentei, eu tentei, ainda tento Eu nem parei que você disse não Tudo que eu peço é seu coração Todo dia eu digo sim e você não